Muita gente sonha em casar, mas nem todo mundo pode pagar para ter uma super festa. Aqui em Bauru, 30 casais tiveram esse sonho realizado em alto estilo. E o melhor, sem gastar nada. Veja como foi o primeiro casamento comunitário da cidade. Trabalhava em loja. Edna tem 77 anos. Olair, 62. A falta de dinheiro e a dura rotina os impediram de se casar, mas não de construírem junto sua história. Uma união que já dura 39 anos. Ele é tudo para mim. Nossa! É a pessoa que eu nunca esperava ter na vida. Eles estão perto de realizar o sonho do casamento. E o tratamento contra um câncer não fez Dona Edna desistir de usar o vestido de noiva e encontrar seu Olair no altar. Estou feliz, né? Meu coração está transbordando de alegria. E não é só no coração de seu Olair que Dona Edna tem espaço garantido. Ele também tem marcado na pele o nome de Edna. Dela eu não largo não. De jeito nenhum. Esse é o caquinho que eu tenho. As vésperas do casamento, seu Olair estava ansioso. O senhor já usou uma roupa dessa? Não, eu nunca gostei de terno. Nunca gostou? Não, vai ser o primeiro dia hoje. Mais jovens. Mas com o mesmo amor, Bianca e Rafael também se preparam para o grande dia de suas vidas. Juntos na mesma casa há dois anos, agora vão concretizar a união e uma cerimônia religiosa. Vai ser tipo o casamento dos sonhos, que nem todas estavam esperando. Porque se fosse a gente fazer mesmo, a gente nunca ia fazer o casamento assim. A gente ia casar só no cartório e pronto. Essas duas histórias de amor se somam a outras 28 no casamento coletivo. Enquanto o conto de fadas era preparado no salão de festas, as protagonistas tiveram seu dia de noiva, com direito a vestido branco, maquiagem e penteado. Ai, o coração está assim, acelerado. Bianca aos poucos se tornava uma noiva. E todas elas se emocionaram com a felicidade de Dona Edna e o vestido branco. E falta pouco para o grande momento. Nos casamentos, a noiva é a estrela da festa. Nesta noite estão 30, mas cada uma se arrumou para se sentir única. E agora o sonho se torna realidade. Uma a uma, as noivas subiram ao altar ao som da marcha no oficial. Se organizar um casamento já é difícil, imagina atender aos sonhos de 30 casais diferentes. O casamento comunitário foi organizado pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social de Bauru. Com apoio de 40 empresários, os noivos não tiveram gasto algum. Ganharam tudo, desde o vestido, os sapatos, até a festa, as fotos, a decoração e tudo o que um casamento tradicional tem direito. São 30 noivas que estão na maior expectativa, elas estão assim, extasiadas, aguardando com muita ansiedade essa noite. E a gente está todo mundo aqui em grupo procurando fazer o melhor para ser uma noite inesquecível. Tivemos uma equipe, né, cerimonialistas, parceiros, que já tem como experiência realizações de festas. Então essas pessoas, elas cuidaram de tudo. E como em qualquer casamento, não faltou a troca de alianças. Nem o tradicional beijo. Mais uma benção pelo dom da vida de cada uma dessas pessoas que hoje aqui assumiram este compromisso. Bianca e Rafael. Edna e Olaír. Duas gerações diferentes que se encontraram na realização de um sonho. E agora podem dizer felizes, enfim, casados. Casados, graças a Deus. 39 anos de sonho, queremos sair. Aplausos. 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 Aplausos.